Eu não consigo não dar risada, né? Com essa vinheta maravilhosa. Estamos aqui com a doutora Silvia Angélico, nossa veterinária de todas as quartas-feiras. No quadro Vida Pet. Quadro Vida Pet. Boa tarde pra senhora doutora. Hoje com jaleco, nada de cães ou gatos. Hoje eu tinha caracterizada. Boa tarde, Stephanie. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, ouvintes. E aí, hoje a gente vai falar sobre um assunto que às vezes pode ser desagradável pra alguns, mas que é muito importante, né? A gente observar a saúde intestinal dos cães e gatos. O assunto do quadro Vida Pet de hoje, então, tem esses aspectos cômicos, né doutora? Tem, tem sim. Cômicos, porém, como você disse, muito importantes. Em primeiro lugar, doutora, por que a saúde intestinal é tão importante? O doutor, quando vai recolher ali as fezes do animal, do cachorro, do gato, é bom observar, entender o que tá acontecendo. Por que é tão importante observar isso? Vamos lá. Bom, por uma série de motivos, né, Leandro? Hoje em dia, cada vez mais se estuda o intestino como um órgão que não é só pra armazenar cocô ou pra transformar alimento em energia pro corpo, mas a gente entende que o intestino é sede de um microbioma, né? De um ecossistema bacteriano, principalmente, extremamente complexo. Já se fala que existem mais micro-organismos no intestino do que as células no corpo. E essas bactérias, elas não participam só do processo de digestão, mas elas também produzem nutrientes pro corpo, como as vitaminas B12 e a vitamina K, e elas também participam do processo de modulação de inflamação no organismo e elas participam, vamos dizer assim, de um portal na mucosa intestinal que vai permitir, se vai passar pro sangue ou não, vírus, toxinas, partículas não digeridas de alimentos. Então, hoje se diz que 90% do sistema imunológico tem sede no intestino, se reconhece que o intestino produz serotonina e elementos relacionados ao bem-estar, olha a importância dele, né? Além dessa questão da digestão e da produção das vitaminas. E como o tutor pode fazer pra preservar e até promover a flora intestinal? Vamos lá, então é super, super importante cuidar desse ecossistema, que é um ecossistema muito complexo, né? Como a gente disse, muito, muito importante. E essas medidas, elas cabem principalmente ao tutor. Então, assim, no que ele permite que o seu cão passeie diariamente, se exponha a ambientes diferentes, a outros animais, a praças, parques, etc. Esse animal vai entrar em contato com micro-organismos, muitas vezes benéficos, que vão colonizar e tornar esse ecossistema ainda mais variado, ainda mais rústico e forte. Então, isso é muito legal. É a vitamina S de sujeira, né, Stephanie? E também, no caso do gato, se ele puder comer uma graminha, existem graminhas à venda em pet shops específicas pra gato, que são muito fáceis de serem cultivadas. Isso também vai ser fermentado, né? De uma maneira limitada, mas vai por essas bactérias e isso vai fortificar elas também. E a própria alimentação, quanto mais variada ela puder ser em alimentos naturais saudáveis, ainda que em quantidade pequena, isso também contribui. Quanto mais variedade na dieta de vegetais, de carnes diferentes, etc., mais variada é a colônia de bactérias do intestino em relação ao número de espécies. E, por fim, dois últimos, duas últimas questões muito importantes, que são tomar cuidado com o abuso de medicamentos que podem afetar negativamente esse ecossistema, como antibiótico, corticoide, né, vermífugos administrados muitas vezes arbitrariamente, sem administração orientada por veterinário, etc. E a oferta de alimentos probióticos, né, seria a última coisa. Então, oferecer um pouco de iogurte pra esse animal, kefir, vegetais fermentados, tudo isso ajuda bastante a nutrir esse microbioma. E, doutora, já que a senhora mencionou, né, a graminha do gato, me surgiu uma dúvida aqui, que é um pouco fora do tema até. Mas eu já vi pra vender a erva do gato, né, que deve ser a mesma coisa. Erva do gato, graminha do gato. E ela atrai os gatos, é isso? Eles gostam? Vamos lá. Não, então, são duas coisas diferentes, apesar de serem parecidas pelo nome, né. A graminha do gato é como se fosse, assim, ela é geralmente um broto de milheto, de aveia, de trigo, né, você compra as sementinhas e você coloca a água e vem uma bandejinha e expõe a luz e aí logo você tem aqueles capins e aí o gato vai e ele come essa grama e é uma graminha fresca. E aí isso vai fazer bem pra ele no sentido de fibras, melhorar a passagem intestinal, diminuir bola de pelo, formação delas no intestino. A erva do gato, ela é, na verdade, uma plantinha desidratada, geralmente, que a gente coloca em brinquedo ou escalador, arranhador de gato, que estimula, mas também acalma os gatos. Então, eles brincam mais, tem um efeito, assim, mais comportamental mesmo. Voltando a falar, né, da saúde intestinal, falando sobre, a gente brincou aqui, né, no começo sobre o fato de ser cômico, desagradável, mas as pessoas que têm gato e cachorro estão acostumadas com isso. No meu caso, por exemplo, de ir no quintal, na garagem, recolher ali o cocô do animal, quais aspectos o tutor deve estar atento neste momento ou quando observar ali que alguma coisa mudou, o que o tutor deve estar atento, doutora? Vamos lá, Leandro. O cocô conta muitas histórias interessantes. Então, cães e gatos fazem entre um e três cocôs por dia, a depender também de quanto que eles ingerem de fibra na dieta. E o cocô, se ele tiver, por exemplo, esverdeado e amolecido, isso pode ser sinal de uma parasitose bastante comum, que é a giardíase. Um cocô esbranquiçado e farelento pode ser sinal de que esse animal consumiu muito osso. Um cocô preto que nem piche pode indicar, Leandro, um quadro grave de sangramento no intestino delgado. Um cocô com sangue vivo, aquele sangue vermelhinho e com muco, pode ser colite, um sinal de alguma intolerância alimentar ou alguma coisa que o animal comeu que não fez bem naquele momento. Então, sempre ficar atento a esses aspectos das fezes. Um cocô, por exemplo, alaranjado, pode sinalizar que esse animal está com dificuldade na digestão da gordura. Então, sempre olhe o cocô, qualquer coisa, tira a foto, manda para o veterinário. Vocês não sabem quantas fotos de cocô eu recebo no meu WhatsApp diariamente. A gente imagina, sim. Que beleza, né? A gente estava até conversando. Isso é uma peculiaridade da profissão do veterinário, né? A outra que tem é que no mesmo dia vocês podem atender a Shakira e a Rihanna, né? Está bem? Exatamente, é aí. Eu amei os nomes. E a gente pode considerar normal de vez em quando quando o pet tem um piriri? Pode, sim. De vez em quando eles podem ter e às vezes a gente nem sabe a causa. Pode ser que ele comeu alguma coisa do chão, lambeu uma barata, comeu um remédio que caiu que você nem sabia que estava atrás do sofá, uma pílula aí da semana passada. Então, muitas vezes a gente não descobre a causa. Mexeu no lixo, comeu alguma besteira no passeio. Quantas vezes eu não estou passeando com a minha cachorra e eu me distraio um segundo, ela está mastigando alguma coisa num canteiro, eu não sei nem o que é. Então, pode acontecer. Se ficar só nisso, o animal tem o piriri, tem as fezes amolecidas, mas está bem de uma maneira geral e logo isso já volta ao normal, a gente pode considerar normal. Mas é importante aproveitar esse assunto para dizer que quando esse quadro se cronifica, se repete com frequência, o animal tem muitos gases, e ou fezes amolecidas, diarreia, e ou vomita, e ou tem esse conforto digestivo bem evidente, tem um apetite muito irregular, fica salivando, fica fazendo assim com os lábios, estralando, fica muito incomodado, fica se esticando, isso é sinal de gases, cólica. Aí já é uma tarefa para o médico veterinário e às vezes até um gastroenterologista para fazer uma investigação um pouco mais aprofundada do que pode estar acontecendo. Doutora, tem uma pergunta de uma ouvinte aqui, a Elisabeth Vitaula, que participa sempre aqui no nosso YouTube, ela manda o seguinte, Boa tarde, eu ouço falar que cachorro que come grama está com dor de barriga, é verdade? Excelente pergunta, como ela se chama mesmo? Elisabeth. Perfeito, Elisabeth, vamos lá, pode estar com dor de barriga, pode não estar, tem cães que comem a grama porque gostam, porque aprenderam com outros cães, porque a grama tem clorofila, tem fibras, quando o broto da grama está bem fresquinho, ele tem um cheiro que para os cães parece proteína, por isso que eles têm tanta vontade de comer essa graminha, mas pode ser também que ele esteja com algum desconforto e por isso ingere grama com o intuito de vomitar, de colocar alguma coisa para fora. Como é que a gente sabe a diferença? Olhando o comportamento do animal na hora que ele está comendo grama, se ele come essa grama de uma maneira indiscriminada, com sofrer guidão, provavelmente é para aliviar algum mal-estar digestivo, mas se ele escolhe claramente os brotos que ele vai comer, calmamente, ele deve estar comendo por prazer ou para complementar adiante. Tá certo então, doutora, tem algum recado final? Vamos lá, falando um pouquinho daquilo que a gente estava comentando sobre a importância de trazer boas bactérias para dentro do intestino, né Stephanie? Eu pensei em colocar nos stories da minha página do Instagram uma receita de kefir. O kefir é como se fosse um iogurte elevado a décima potência quanto ao seu efeito probiótico, de fornecer essas boas bactérias intestinais. Então, lá na página do Instagram do Cachorro Verde, nos stories vocês vão encontrar informações para vocês fazerem o kefir em casa com leite de vaca, de cabra ou mesmo com os ditos leites vegetais. Tá certo então, doutora Silvia Angélico, que participa com a gente aqui toda quarta-feira no quadro Vida Pet. Muito obrigado por esse papo esclarecedor novamente, teve dúvida de ouvinte respondida aqui no ar. Muito obrigado, boa tarde. Muito obrigada Leandro, Stephanie, ouvintes da Rádio CBN e muita saúde para os pets de vocês. Foi um prazer como sempre.